Filosofia, Espiritualidade, Religião, Teologia, Eubiose, Teosofia, Gnosticismo, Esoterismo e Ecumenismo, entre outros temas associados e relacionados. Nesta sessão em particular estaremos apresentando a importante obra, o livro intitulado Filhos de Quem Somos, Minha Vida e Minha Família, de autoria da doutora erudita, membro da Academia Paraense Literária Interiorana, cuja sede está em Belém, Pará, Amazônia, Brasil, doutora Reina Benoliel Foikinos Serruia, muito bem erudita, escritora, pesquisadora, grande doutora da Torá e dos conhecimentos da tradição hebraica, uma grande erudita das letras e da literatura, doutora Reina Benoliel Foikinos Serruia, de abençoadíssima memória, Zircheronoli Berachá, aqui está, livro cuja temática está associada a história, poesia, crônicas, a literatura, direito de cópias por Reina Serruia, Belém, Pará, Brasil, ano 2000, revisão geral, doutora Merian Serruia Rafaeli, organização doutor Isaac Serruia, apoio editorial doutor Arão Serruia, fotos, arquivos de família, capa, editoração doutor Israel Gutenberg, impressão, gráfica, supercores, Belém, Pará, muito bem, aqui está, um livro que fala sobre história, poesia, crônicas e literatura, doutora de abençoadíssima memória, Reina Benoliel Foikinos Serruia, premiada em concursos sobre poesia e literatura, pertencente, membro de honra da Academia Paraense Literária Interiorana, Belém, Pará, Amazônia, Brasil, aqui está, Filhos de Quem Somos, Minha Vida, Minha Família, Belém, Pará, Brasil, editora Supercores, ano 2000, aqui está um excelente livro, uma excelente obra de história e literatura, crônicas, falando sobre o desenvolvimento da comunidade judaica marroquina no Brasil, especialmente na Amazônia, vida, sua história, história de sua família, Reina Benoliel Foikinos Serruia, de abençoadíssima memória, Ezer Hazarano de Berajar. Toda arabá, colocar leculhem, agradecemos a todos vós por estais, por todos vós estais prestigiando o nosso modesto canal, em breve estaremos apresentando outros conteúdos, muito obrigado a todos.